A gente ainda deve apresentar, até a semana que vem deve estar estourando aí mais o nosso camisa 9, mais um atacante de beirada, um volante e alguma outra carência que aparecer aí, de repente o mercado costuma, jogadores que voltam agora do exterior, acaba aparecendo alguma oportunidade, a gente tem aí uma margenzinha de duas contratações para alguma boa oportunidade que aparecer no mercado, mas com certeza ainda chega em uma semana, deve chegar mais um atacante de beirada, um centroavante e um volante. Os três jogadores se destacaram muito no Campeonato Paulista e os três tiveram muitas sondagens, algumas propostas oficiais, mais de uma e já estamos em um estágio bem avançado, bem adiantado, sobretudo com o Wesley e o Vitor. O Vitor uma condição muito vantajosa para o Botafogo de empréstimo, o atleta continua sendo do Botafogo, mas vai ser um empréstimo remunerado, o Botafogo vai receber por essa transação de empréstimo até o final do ano, já está muito bem adiantado e o Wesley uma venda de parcial aí de 70% dos direitos econômicos do atleta, também trocamos minutas hoje de contrato no final da tarde para ser assinado provavelmente amanhã ou depois. Mas existe alguma possibilidade de ficar no Botafogo ou não já está decidido que eles saem para o Botafogo? Não, não, o Wesley e o Vitor, a negociação é diretamente com o clube, então eles vão disputar a Série A do Brasileiro. Quanto a goleira dos três, você está satisfeito com isso? É, eu acho que tudo muito precoce, acho que a gente tem que analisar e avaliar com cautela, é uma posição que a gente precisa ter uma segurança muito grande, o Tales também é um goleiro muito assediado no mercado, fez uma taça São Paulo primorosa, em que pese o fatídico fato lá que deixou escapar o nosso título, mas é um garoto fantástico e que tem algumas propostas, então tudo isso depende. Acho que a gente tem bons goleiros aí, estou seguro, tenho plena confiança nos três, tanto no Tales, no João Lucas e no Andrei, agora vamos ver o caminhar dessa situação, se não aparecer algum imprevisto, como por exemplo aconteceu na negociação aí do Wesley, a gente talvez tenha que sair ao mercado. Existe realmente um jogador em nome de peso aí que o Botafogo traga para os próximos dias? Não, o Cleber, a nossa gestão ela tem sido pautada já há algum tempo à frente do futebol do Botafogo, por ser uma gestão muito pé no chão, muito equilibrada. Eu acho que o mais importante, além de você ter uma equipe competitiva, é você assumir um compromisso tamanho que você pode honrar, então não existe nenhuma loucura, o Botafogo não vai fazer nenhuma loucura, estamos buscando bons atletas, tenho certeza que grande parte desse elenco tem toda a condição de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, muita gente até comenta isso, muita gente está preferindo, muita gente desse grupo que está chegando, está preferindo vir para o Botafogo jogar uma Série D por ser o Botafogo do que ir para a Série B, muita gente, a gente sabe disso, a gente sabe o quanto o futebol está difícil, o Luiz está aqui para não me deixar mentir, vim jogar numa estrutura como é a estrutura do Botafogo, com uma diretoria séria que honra seus compromissos, mesmo que seja uma Série D, é muito mais vantajoso do que ir numa Série B, numa Série C e ficar a deriva, passando por situações que não são condizentes com a divisão que esses clubes ocupam, então muita gente fica bem contente porque muita gente está optando, né, o Luiz mesmo tinha sondagens aí de Série B, acabou optando para vir pelo Botafogo, como outros, como Gilmar, Guaru, enfim, todo mundo que a gente trouxe tinha proposta de Série Série B, Série C, mas veio pelo projeto, eu acho que isso é muito importante, né, estava até comentando com alguns torcedores ali fora no lançamento do Botafanáticos, que o que agrada muito a gente, deixa a gente muito otimista é exatamente isso, né, está contando com um grupo que optou vir pelo Botafogo, que comprou o projeto, que comprou a ideia, né, e eu acho que isso, lógico que não é a certeza que o resultado vai aparecer, mas certamente isso vai colaborar muito. É que a gente disse que, assim, não pretende fazer loucura, mas da mesma forma que não foi loucura trazer o Né Santos e o Zé Roberto, esse tipo de jogador, que tem mídia, enfim, que todo mundo conhece, tá aberto, existe só... É, então, é exatamente isso que eu te falei, vamos trazer essa, a gente já tem um camisa 9 bem encaminhado, já temos um... a torcida vai gostar, tenho certeza disso. Mas temos aí um centroavante já encaminhado, um atacante de beirada já bem encaminhado, entre hoje, no máximo, quinta-feira, a gente já bate o martelo, um volante que a gente ainda está conversando com alguns nomes e, a partir disso, a gente vai deixar uma reserva e uma margem no orçamento exatamente para alguma oportunidade dessa, que sempre aparece, né, como apareceu o André Santos na segunda rodada do Paulista, por um valor, assim, que é surreal, mas que muitas vezes acontece, a janela se fecha e as divisões começam a andar e acaba, na dança da cadeira aí, sempre acaba sobrando bons nomes no mercado e a gente vai estar atento para isso. Olha, o camisa 9 que já passou pelo Botafogo. Fernando, todo mundo sabe, não precisa esconder, o Lunes, esse nome, a camisa 9 do Botafogo, que é o Lunes, não jogou ontem. Tem o Marcelo Macedo também, tem o Jean Carlos. Aquela conversa, quando o momento em Campinas surge o nome do Botafogo, você se preocupa com esse nome do Botafogo estar sendo citado em Campinas? E se vocês conversam também com a diretoria do Guarani? Não, a gente não conversa, não temos, eu já falei mais de uma vez isso, eu acho que o Nunes tem contrato com o Guarani, o Botafogo, confirma com você, fez um contato há mais de um mês atrás com o atleta, um pouco antes até da chegada do Marcelo, eu já tinha feito contato com ele, o jogador demonstrou, tem um carinho imenso pelo Botafogo. Agora, o Botafogo não participa, eu acho que não tem, é muito complicado isso, a gente cuida dos assuntos do Botafogo, os assuntos do Guarani, a gente espera e respeitamos muito o Guarani, a instituição, o clube tradicional no cenário nacional e não temos muito a declarar sobre isso, não.